Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ferrez. Vou gravar esse vlog pra vocês que a gente tá editando o vídeo pra amanhã. O vídeo da minha volta do Ceará, certo? Então fiquem por aí, acompanhem. Hoje eu vou responder algumas perguntas, principalmente perguntas editoriais, que o pessoal tá mandando muito. E estão mandando perguntas de como funciona a editora, por que eu montei a editora. Então acho que é um bom momento de responder, já que tem esse interlúdio do vídeo que eu tô voltando do Ceará. Então eu vou gravar esse vlog aí pra falar um pouquinho disso. Bom, é o seguinte, uma editora, eu pensei muito... tem muitos anos, na verdade, que eu quero montar uma editora. E eu passei por várias editoras, né? Eu tive experiências, por exemplo, de 10 anos na Caros Amigos, né? Ah, eu era um colaborador, né? Mas eu não ia lá direto. Mas ia, mesmo assim, pelo menos duas vezes por mês, eu ia na Caros Amigos, convivi com Sérgio de Souza, com Wagner Nabuco, com a Marina Amaral, com o Thiago Dominique. E aí, com esse pessoal, você vai aprendendo, claro, né, mano? Você tá ali no dia a dia, né? Mesmo que não seja toda semana, mas você vai aprendendo. Fora isso, meus amigos até falam, meu, você sempre teve escritório, tá ligado? Por quê? Porque em casa eu sempre tive um escritorinho, mano. Quando eu tinha só um cômodo ali dividido com a minha irmã, no meio, metade do cômodo, eu já tinha minha mesinha, meus papéis. Então eu sempre fui um cara que gostei de mexer com isso, e até pra escrever meus livros e tal. Mas eu já tinha ali o escritório. Eu também fiz curso de auxílio administrativo, datilografia, tudo que prepara vocês pra um escritório, sabe? Então sempre foi meu sonho trabalhar em escritório. Quando eu trabalhei em escritório dos outros, eu vi que não era o que eu queria fazer. O que eu queria fazer? Trabalhar com as coisas que eu gostava. Literatura, quadrinhos, essas coisas. Então, assim que eu pude, né, e demorou 43 anos, eu montei o escritório aqui da Seropovo. Então demorou 43 anos pra ter esse escritório. Por quê? Ah, você teve outros escritórios, Ferrez? Tive. Só que os outros escritórios eram da Undaçu, certo? Principalmente, que é a marca de roupa. Então tinha estoque da marca, tinha um monte de coisa. Fornecedor da marca que ia lá o tempo todo. Então não era um escritório meu mesmo, né? Era um escritório da marca. E depois que eu tive outros escritórios, sempre foram misturados. Era mistura de literatura marginal, com Undaçu, com a minha carreira. Então a primeira vez agora que eu tô exercendo somente a carreira é nesse escritório. E aí eu consigo desenvolver, junto com meus parceiros, é claro, né? Junto com a ajuda das pessoas que vão chegando perto aí da editora, eu consigo desenvolver vários trabalhos. Um dos trabalhos que eu desenvolvi foi a nova edição do Amanhecer Esmeralda. Essa edição ainda é da DSOP. A gente tem contrato com eles até 2022. Eu já tô preparando a edição pra sair após 2022. Porque nós não vamos renovar o contrato, claro, com a DSOP, né? Porque a principal editora da DSOP saiu e a editora ficou bem fraquinha, assim, né? Então, em 2022, esse é o último trabalho meu que tá preso em alguma editora. Os outros trabalhos meus estão todos livres, né? Inclusive o Pote Mágico, esse aqui, ó, já tá livre. Já consegui os direitos da editora, da Planeta, né? Eu retirei os meus livros da editora da Planeta. Amigavelmente, porque também venceu o contrato. Então, fui muito respeitado nessa editora. Agradeço muito a eles. Mas chegou o tempo de eu ter a minha casa editorial mesmo, né? Então, aí o que que acontece? Com a Selo Povo, eu fiz já oito livros, certo? Entre esses oito livros, dois meus. Ninguém Não Sei de São Paulo e Cronista de um Tempo Ruim. Sendo que o Cronista de um Tempo Ruim tá na segunda edição, revisada, tal, que é capa dura, né? Inclusive, a próxima edição do Cronista vai ser revisada de novo. Tá aqui, ó. Culpa de quem? Do Van Ercy. Ó, tanto de erro que o Van Ercy achou na edição. Certo? Então, a gente não tem que ter medo de errar, rapa. Erramos na revisão? Vamos fazer uma outra edição, né? Vamos fazer uma edição mais bonita ainda, mais caprichada. Quando você tem uma casa editorial, você começa a labutar o texto. Você começa a usar a ferramenta, que é o texto, que é a diagramação, que é a capa, né? Então, eu conto com artistas pra capa. Por exemplo, a capa do meu próximo livro, que vai sair aí com o apoio do pessoal da Apoia-se, né? Que fez o Apoia-se barra Ferrez, vai ser o Datilógrafo do Gueto. É um livro que, ele é baseado numa poesia minha, que foi recitada muitas vezes em shows de rap e tal. Muita gente usou por aí. E eu acabei pegando pra título do livro. Então, um livro de letras de música e de poesias que eu venho fazendo nesses 20 anos. Participações que eu fiz com grupos como Facção Central, grupos como A286, Detentos do Rap, grupos como Negredo. Todos esses grupos que eu fui passando, Conceito Moral, os meus próprios grupos, né? O Trefe que eu tive e tal. Todos esses grupos que eu passei, eu fui fazendo letras. E alguns grupos que eu não cheguei a passar, eu fiz letras também, né? Então, eu fiz letra... Então, é uma música junto com o Chico César, que eu fiz a letra, ele fez a música, que é cada momento. Tem uma letra no livro que vai chamar 29 de dezembro, que é uma letra que eu fiz com o Arnaldo Antunes, que tá no meu disco. E tem uma letra também que eu fiz com o Criolo, pelo WhatsApp, a gente trocando ideia. É uma letra inédita também, tá no livro também, certo? Ele fez uma parte, eu fiz outra. Então, assim, é uma comemoração das pessoas que escreveram junto comigo as letras. E, por exemplo, tem o Maurício que escreveu comigo uma letra. Então, tem várias letras ali, eu com o Maurício, né? Do Detentos. Então, e as minhas poesias, tá ligado? Então, eu vou lançar esse livro esse ano, e aí, quem é o capista? O Doug Firmino, que é um cara de Brasília. Por que eu pude escolher o Doug Firmino? Porque a editora é nossa. Então, eu posso pôr um capista que tenha a ver com a editora, né? Não preciso pegar um capista de fora. Aí, eu me aliei ao Tiago Ferreira, que é do canal Comic Zone, e a gente montou a editora Comic Zone. Então, eu tô explicando, porque tem muita gente que não entende. Pô, Ferreza, é selo povo, né? Que nem mandou no penúltimo vídeo. É selo povo, é Comic Zone, eu não tô entendendo. Comic Zone é a nossa editora de quadrinhos. Porque eu, junto com o Tiago, achamos que não dava pra ter um selo, dar selo povo, tá ligado? Como que a selo povo vai ter um selo? Então, nós montamos uma editora à parte, que é a que fica no mesmo ambiente. Claro, lá no Canadá também, onde o Tiago mora, tem a parte da editora lá com ele, que ele faz a diagramação, a revisão também. E a gente faz uma parte aqui. Toda a parte de estrutura, toda a parte de gráfica, uma parte da revisão também, contratar os profissionais, fazer pagamento, distribuição, tudo rola por aqui. Então, ele faz uma parte lá, certo? E a gente faz uma parte aqui. É uma parceria que deu muito certo. A gente lançou esse primeiro álbum aqui, ó, muito bonito. A Canção de Roland, do Michel Rabagdiati. E depois desse aqui, ainda tá à venda na Amazon. Então, se vocês quiserem dar uma procurada lá, vale muito a pena. É uma história muito bonita. É um livro muito bem caprichado, certo? Muito bonito mesmo. Uma história de família, bonita. Uma história que todo mundo vai passar por isso uma hora. Então, é melhor você já ler que alguém passou. Então, a gente fez essa editora Comic Zone pra quê? Pra somar também nesse ponto de vista. Então, tem a Ser o Povo com os trabalhos dela, né? Que é o trabalho que eu toco com autores independentes, autores novos. E agora, a Ser o Povo vai entrar nesse novo patamar de lançar meus livros que estão esgotados no mercado. Então, eu já lancei livros de bastante gente, né? Eu acho. Desde a época do Literatura Marginal, que eu venho fazendo aí compilações. As revistas de Literatura Marginal lançaram mais de 45 autores. Depois disso, eu publiquei um livro com 10 autores, que é o livro da Literatura Marginal. Aí, publiquei uma coletânea de rap. Aí, publiquei dois DVDs com vários grupos. E ainda publiquei o CD da Onda Sul, que tem várias participações e tal. Então, eu sempre pensei muito no coletivo, né, mano? Quem me conhece, sabe aí que eu sempre faço coisas no coletivo. E com esse livro aqui, ó, o My Way, Periferia de Moicano, que é do autor Valo Velho. Esse aqui é o último livro que a gente tá lançando. Não é o último, né? Mas é... A gente vai dar um tempo agora, depois desse, a gente tem até o seminho novo da Ser o Povo, feito por Alexandre de Maia, ó. Aqui, ó. Que bonitinho. A gente, depois desse livro, vai entrar os meus livros. Por quê? Porque estão esgotados. As pessoas ficam me cobrando. Certo? Dá licença aí. Deixa eu beber uma... Um suco verde aqui. As pessoas ficam me cobrando. Onde eu vou? Pô, você não trouxe algum pecado? O manual tá esgotado. A minha professora recomendou na escola. E eu não acho. Então, a gente vai tá relançando. A partir do ano que vem. Esse ano não dá tempo mais. Porque da Comic Zone vai vir mais um lançamento agora pesado. Tiago tá fazendo toda a preparação lá. Eu já tô correndo com gráfica pra cá. Já fizemos o contrato. Certo? Com a agência que representa o autor. Lá na gringa. Então, tudo tá correndo bem. A gente tá desenvolvendo toda a distribuição aí. Com a editora que tá ajudando a gente muito também. Então, a gente tá no mó corre, velho. Né, Janaína? Um abração pra você. Certo? Então, a gente tá no mó corre estruturando tudo pra vir essa segunda obra. Que você também pode comprar pela Amazon. E depois vai tá na Ugra. Na Comics. Que é aquela da Alameda Jaú. E na Loja Monstra. Certo? Fora em outras lojas também que a gente vai tá distribuindo aí. E que já tão pedindo em outros estados. Né? Pernambuco. Aracaju. E todos esses estados aí que a gente tá conversando. E mandando a mesma distribuição da Amino. Quando você ver um quadrinho da Amino lá. Com certeza o quadrinho da Comic Zone vai estar coligado. Porque a Amino é uma editora parceira da Comic Zone. E a gente tá trabalhando muito junto também. Certo? A gente foi muito bem recebido pela Janaína e o pessoal da Amino. Então eu quero mandar um abração pra eles. Pela generosidade deles. Né? Porque a gente entrar no mercado novo. Quadrinhos pra mim é um mercado novo. Embora. Eu tenho uma prova aqui bem legal que eu separei pra mostrar pra vocês. Quando a pessoa fala assim. Pô. Mas você entrou no mercado agora. Tal. Ó. Isso aqui é uma carta da Editora Abril. Certo? De 1990. Ó. 11 de março de 1990. Eu pedindo pra Editora Abril. Uma oportunidade pra pôr um trabalho editorial lá. Eu tinha 15 anos. Certo? Em 1990. E aí tem a resposta. Nós aqui da redação Marvel, DC Abril. Trabalhamos apenas com material produzido pela Marvel Comics Group. E a DC Comics Iniciativa. E não temos, portanto, condições de aproveitar todas as suas criações. E aí a carta vai continuando. Por que eu tô mostrando isso? Porque as pessoas têm que entender o principal objetivo, né? De se montar uma editora. A gente monta uma editora pra ter espaço. Pra dar oportunidade também. Mas a gente não tem como dar oportunidade pra todo mundo. Às vezes eu fico muito chateado. Porque a pessoa chega. Pô, Ferreira, publica meu livro. Eu fiz um livro de poesia e tal. E eu falo. Cara, a gente não tem como publicar esse livro seu. E você nunca foi em nenhum evento nosso. Nunca comprou nenhum livro da Seropovo. Nunca participou de nada. Eu preciso a gente publicar. Cada autor que nunca participou de nada. Tudo bem, não é o critério o cara ficar participando. Mas venhamos e convenhamos, né, mano? Não tem como a gente ficar publicando todo mundo. Eu não tenho como ganhar dinheiro assim da marca. Não tenho como ganhar dinheiro fazendo palestra tanto assim pra distribuir. Claro, eu junto dinheiro ali da palestra. Eu junto dinheiro da marca. Do meu score. Vou lá e publico um livro. Que nem a gente publicou o My Way. Certo? Ó, grossão o livro bonito, né? Mas agora chegou o tempo de eu publicar as minhas obras também. Que já estão esgotadas. Então eu vou contar com a contribuição de vocês aí. A gente tem um Medium da Seropovo. Que tem mais de mil artistas lá. Certo? Então vão lá no Medium. Dê uma olhada. Dê uma olhada no site da Seropovo. www.seropovo.com.br Lá tem os outros autores também. E a gente vai estar lançando agora. O Datilógrafo do Gueto. Dia 7 de setembro sai o My Way. Certo? Na sequência sai o novo trabalho da Comic Zone. Feita por mim e pelo Tiago aí. A gente na capitania da edição. Certo? Somos os editores. Claro que vem muitos colaboradores bacanas. Aí o Alexandre está participando. Que é o revisor. Alexandre Barbosa. Certo? Tem o... Puta, eu vou lembrar o nome de todo mundo, né? Mas agora na Seropovo tem a Thais Villanova. O Paulo. Então tem um monte de gente legal compartilhando. O próprio Kaique. O Miller está trabalhando com a gente. É uma coisa que mexe muita gente, rapa. Tá ligado? Que você articula muita gente para sair uma obra dessa aqui. Para ficar pronta uma obra dessa aqui. É muita gente articulada. Então dia 7 de setembro nós vamos estar lançando esse livro aqui. Na Onda Sul. Se estiver perto, passa por lá. Certo? Se você estiver afim de ver o livro. De ver o Valo Velho, o autor. Certo? Que é o cara que criou o Movimento Anarcopunk. Um dos fundadores do Movimento Anarcopunk. E que escreveu essa obra fantástica. Ele vai estar lá na loja autografando os livros. Então vai lá, dá uma passada lá. A gente vai ter aí um chefe. Um cozinheiro bacana. Eu vou pôr o fly aí logo embaixo também para vocês verem. E esse cozinheiro vai estar... Esse chefe, né? O cozinheiro. Ele vai estar fazendo uns dadinhos de tapioca com molho. Então se você quiser trazer o seu refrigerante, o seu vinho. Traz aí e curte com a gente na loja a partir das 5 da tarde. É feriado mesmo, dia 7 de setembro. Cola lá que a gente está te esperando. Mas eu não fiz o vídeo para isso. Eu fiz o vídeo principalmente para explicar essa coisa mesmo, né? Ah, Ferres, pô. Corre com acelo povo. Eu também saio para vender os livros, né? Nos meus eventos, nas minhas palestras. E eu estou sentindo falta desses livros publicados. Então, a partir do ano que vem, a gente vai publicar o Manual Prático do Ódio. Capão Pecado. Deus foi almoçar. Esse ano vai entrar o Datilógrafo do Gueto. Primeiramente, as pessoas do Apoia-se vão receber em casa. Quem apoiou a gente durante um ano certinho lá na campanha, a gente vai dar em casa. Os que estão apoiando agora no Apoia-se, continua firme, certo? Que eu estou mandando... Mandei até um texto inédito agora para todo mundo do Apoia-se. Um super texto, um conto bacana. Inclusive, você que é do Apoia-se, me diz o que você achou do conto, certo? É um conto inédito aí, não publiquei em lugar nenhum. Mas eu tinha vontade de fazer esse vídeo explicando um pouco isso. Sabe, Rápio? Explicando esse trabalho, que é acordar todos os dias e viver esse sonho de poder mexer nas minhas obras, nas obras de outras pessoas. Ver nascer outros livros. A periferia não pode ser coadiovante a vida toda. A gente é coadiovante. Sempre vem alguém e organiza a gente. Eu luto sempre contra isso, porque eu sempre fiquei em banco de editora esperando ser atendido. Até o dia que eu cansei. Até o dia que eu cansei, eu falei, eu vou montar a minha. É mais humilde? Não tem problema. Tem muita editora por aí que não tem um café quente para tomar, não oferece para o autor. Pelo menos um café quente aqui o autor vai tomar. E quando o autor é muito enjoado, a gente tem o uísque também, certo? Então a gente não pode pegar todo mundo. Eu conto com a compreensão de vocês. A gente tem o Medium, que a gente está publicando lá no portal, os autores inéditos e tal. Mas eu queria deixar esse relato, principalmente para vocês também se articularem. Para vocês fazerem as suas editoras. Para vocês comparecerem nas feiras literárias autênticas, que nem a Feliz, aqui da Zona Sul. A feira literária é organizada pela Suzy, certo? A Suzy, esposa do Binho, né? Então a Suzy Guerreira, que está fazendo essa feira. Colabora, vai lá na feira, participa, compra o livro dos autores. Vai levar seu livro para vender, certo? Se cadastra aí, porque eu vou estar lá também. E participe de coisas autênticas de periferia. A gente tem vários núcleos aí crescendo, tem vários saraus, vários slams acontecendo, se organizando. Se organize também, mano, para a gente parar de ser coadjuvante. Se organize também, mina. Se organize também, mona. Para a gente parar de depender dos outros, para a gente parar... Sabe, a gente já é dono da obra de arte. Vamos refinar essa obra de arte. Vamos poder distribuir essa obra de arte. E não é coisa de empreendedor, não é coisa com esses nomes de meritocracia. Não, é questão de direito legítimo. Você é produtor da arte, então você pode levar lá mais à frente. O carinho que a gente tem pela obra, só a gente mesmo sabe o carinho. E o custo que é ser escritor ou escritora, para quem vem de periferia. Ser poeta ou poetisa, para quem vem de periferia. Certo? Eu queria falar um pouquinho disso aí. Se vocês têm mais alguma dúvida sobre o mercado editorial, tem mais algumas perguntas, deixa aí embaixo aí. Eu vou respondendo aos poucos, tá bom? Vou respondendo vocês, vou fazendo outros vídeos também. E para terminar, eu vou fazer uma indicação aqui. Minha Dança Tem História. Rapaz, esse livrinho aqui é da Bell Hooks e do Chris Haska. É do Boitatá. Boitatá é o selo da Boitempo. É o selo infantil da Boitempo. E é um livrinho muito legal, ó. Infantil. Certo? Tem esse menininho aqui, que ele tem o sonho de ser b-boy, né mano? E aí ele fala, pulando eu sou b-boy. Correndo eu sou b-boy. Bem bolado eu dou a letra. Olha que legal, ó. Para as crianças pequenininhas, né? Que às vezes o pessoal me pede indicação. Pô Ferrez, aí tá aqui. Sorrindo ou chorando eu sou b-boy. Ou quietinho no recreio eu sou b-boy. É bem simples o livro, né? Mas é um livro de esperança. É um livro bonito. Com frases, né? Penso tudo, tudo sonha. Olha que legal. Então é um livro que eu recomendo aí para vocês. Se você tem um filhinho pequenininho, uma filhinha aí, ó. Que tá começando a ler agora. Indica aí, mano. Pega o Minha Dança, tem história do Boitatá. E fiquem de olho nos outros lançamentos da Boitatá também. Nós temos muitas editoras boas no Brasil. Muitas editoras batalhadoras aí que estão lutando. Que não dependem. Ah, não depende de dinheiro público, não depende de empréstimo, nada. Estão na batalha, tá ligado? No dia a dia. E a Ser o Povo tem essa tentativa também de ser uma editora voltada para poder publicar autores. Para poder publicar minhas obras e obras de outros autores. E deixar nossa história um pouquinho mais viva. Beleza? Acompanha aí o trabalho da Ser o Povo, da Comic Zone. Entra lá na internet para ver a canção de Roland de repente. Você vê se você gosta também. E tamo junto. Beleza? Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal aí. É a única parte que eu engasgo é para mandar se inscrever no canal. Porque eu acho um saco. Mas tamo junto. É nóis. Falou, rapa.